Amigos, este é o canal Darcy Filhos Sem Off. O Internacional iniciou a sua participação no retorno do Campeonato Gaúcho, fazendo uma projeção equivocada. Estreou contra o Caxias na casa do Caxias, o Caxias que venceu o primeiro turno da competição. E o Internacional agora disputa uma vaga com o próprio Caxias, com o Grêmio, com o Juventude, com outras equipes que tentam aí a conquista do Campeonato Gaúcho. Se sabe, é evidente, que de todas estas, Grêmio e Internacional são as que têm melhores condições. Mas o Inter não poderia oferecer este lado para o adversário principal, que é o Grêmio. O Grêmio jogou em casa e com os titulares. O Internacional jogou fora de casa e com as reservas. O cálculo foi mal feito. Até porque a estreia do Inter na fase de grupos da Libertadores será na terça-feira em casa e o Grêmio será na terça-feira fora de casa, distante de casa, na Colômbia. E o Grêmio arriscou. O Grêmio se arriscou. O Grêmio fez um planejamento de... Por quê? Porque perdeu o primeiro turno. Se tivesse vencido o primeiro turno do Campeonato Gaúcho, trocaria, iniciaria o retorno com as reservas. Já o Internacional, que não venceu, perdeu para o Caxias, evidentemente, deveria também começar com os titulares. Mal feito o planejamento de trabalho. E, além disso, não jogou o D'Alessandro em nome de ser poupado de uma possível lesão. Não. Não pode. Ele já não vai participar do jogo da terça-feira, porque foi expulso no jogo anterior. Então não há nenhum sentido poupá-lo. Estamos voltando aos tempos do Adair Helmo, ao passado, quando o D'Alessandro definia olha, eu jogo em casa e não jogo fora de casa. Não pode. O Internacional, o seu departamento de futebol, precisa tomar uma medida austera e definir. O D'Alessandro joga de acordo com as necessidades e exigências do clube, não dele. E isto faz com que o treinador tenha mais problemas para adequar a formação ideal do Internacional. Vai o Inter agora para o jogo da Libertadores na terça-feira, sem o D'Alessandro. E quando voltar para o Campeonato Gaúcho, deverá buscar mais energias para não perder mais pontos, porque arrancou com dificuldade da perda de um ponto. O Campeonato Gaúcho, ele não é importante, mas ele não pode ser desleixado. Ainda mais quando uma equipe do interior ganha o primeiro turno. Tamo junto. Um abraço.